Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa conversar sobre um tema muito importante. O nosso tema de hoje é o que o fenômeno social dos rolezinhos representa? Esse tema ele caiu no Enem lá em 2014 e ele caiu no Enem PPL. Lembrando que o Enem PPL é o Enem que é feito pelos presidiários. Ele é o Enem para as pessoas privadas de liberdade. Quando esse tema caiu foi muito interessante, principalmente porque em 2014 ele era um tema muito discutido, era uma coisa muito atual. Foi a época que a gente estava tendo o rolezinho nos shopping centers e tinha uma grande discussão sobre essa questão, principalmente na mídia. Eu vou recortar e te contar algumas coisas importantes sobre o rolezinho, porque talvez você não lembre com tanta perfeição, mas o rolezinho ele era um movimento de periferia feito com a intenção de ocupar determinados espaços na sociedade que muitas das vezes aqueles indivíduos não conseguiam frequentar. Então quando a gente pensa na tese desse texto, eu traria, claro, a ideia de que os rolezinhos representam a inclusão social ou a tentativa de inclusão social de determinados indivíduos em um meio. O que é importante que a gente perceba e o que a gente pode colocar como argumentação? Bom, no contexto de 2014, o Brasil estava passando ainda por um certo crescimento econômico, a gente passou por uma época de ascensão da classe C, e tudo isso pode entrar inclusive no seu repertório sociocultural, e muitos dos indivíduos naquela ocasião, embalados pelo funk ostentação e por outros estilos que exaltavam determinadas marcas e o consumo de determinados produtos, esses indivíduos começaram a ter a necessidade de ocupar determinados espaços, visto que financeiramente eles já conseguiam consumir determinados produtos que anteriormente eram consumidos somente pelas classes mais elevadas. E aí esses indivíduos, eles começaram a ir diretamente aos shoppings e marcavam lá encontros com os rolezeiros para escutar música, para trocar ideia, para bater papo. Só que esses movimentos, eles começaram a se tornar grandes demais. E aí muitas das vezes, e é interessante tratar na sua argumentação inclusive, muitas das vezes esses indivíduos sofriam com preconceito. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Esses indivíduos, quando eles percebiam que tinham um público diferente do que usualmente frequentava aquele espaço, eles tinham muito preconceito envolvendo a diferença social e até mesmo questões que envolvem a própria cor da pele, o modo de se vestir e etc. E aí muitos dos shoppings ficaram preocupados em como tentar organizar essa questão, como tentar fazer com que as pessoas continuassem consumindo no shopping. E aí nessa época, esse fenômeno que representa a tentativa de inclusão social, ele foi reprimido de uma forma muito clara. Em alguns locais com uso de segurança, em alguns locais passamos por situações de violência extrema, inclusive os próprios indivíduos que fazem parte do rolezinho entraram em determinadas situações de violência em algumas ocasiões, e esse movimento passou a enfraquecer de certa forma, e hoje a gente praticamente não tem notícias desses rolezinhos acontecendo diretamente no shopping center. É importante que a gente perceba que um dos principais fatores que podem aparecer na sua argumentação é a falta de segurança e a falta de preparo desses estabelecimentos para receber os indivíduos. É bem relevante que a gente note que o shopping center, apesar de ser uma instituição privada, é um local que é feito para ser público. Então é muito complexo quando, por exemplo, tentamos restringir a entrada de determinados indivíduos, e essa foi uma das questões mais problemáticas em relação a esse tema. O que poderia ou que pode ser feito para tentar solucionar essa situação? Muito cuidado para que o seu tema não caia em uma proposta que possa parecer preconceituosa. O objetivo do Enem, o objetivo inclusive, que eu espero que seja seu objetivo pessoal, você não pode falar, por exemplo, que se está tendo preconceito, se está tendo conflito, é só esses indivíduos novos que passaram a frequentar o shopping saírem daquele local. Não. Todos os indivíduos podem, de fato, transitar em qualquer local. Isso deve ser feito com o máximo possível de harmonia. O que eu quero dizer quando eu falo isso? É importante que esses eventos sejam agendados. Eles podem ser agendados pela própria prefeitura das cidades, os organizadores do movimento podem entrar em contato com as prefeituras e a partir do estabelecimento vai tentar se organizar para receber os indivíduos. É importante também que para que a população não se sinta incomodada e para que a população não tenha receio em relação a esses indivíduos, é importante que sejam feitas campanhas mostrando o problema sério existente em relação ao preconceito devido à classe social, comportamento ou até mesmo cor da pele para tentar reduzir um pouco desse problema. Uma outra coisa que é importante é que essas instituições ofereçam algum tipo de segurança preventiva. Como nós sabemos que esses eventos em determinados momentos ficaram grandes demais e começaram a ter conflitos, nós precisamos então de segurança preventiva para manter a integridade de todos os indivíduos e para que todos consigam conviver no mesmo espaço social. Beleza, pessoal? Para mais dúvidas, me mande mensagens aqui no comentário, me fala qual tema que você quer que a gente grave para você aqui no canal. Se você tiver dúvida em relação à argumentação, entre em contato comigo também. Você pode me seguir no Instagram, Aprendi Com Papai, a gente conversa por lá também. Inscreva-se no canal, clique no sininho para as notificações e a gente se encontra logo mais. Valeu, pessoal! Um grande abraço! Tchau, tchau!